Pessoal, muitas pessoas reclamando que o Atulinho está convertendo alguns vídeos, eu disse que ela também, quando eu tenho vídeo, eu não convertei, o meu está em WMV, eu alasto ele aqui, eu coloco ele para converter, olha o que acontece, é 200, muito rápido, aí você clica para passar de saída, fica um pouco demorado, você receber o que eu estou fazendo esse trabalho aqui embaixo, está vendo, fica bastinho, pode clicar nela, abrir ela, eles falam que eu ia ver o vídeo aqui, eu não abrigo o nome, aí eu vi vários vídeos explicando como fazer e tal, não funcionou, mas esse daqui eu achei interessante porque eu pego o mesmo vídeo, eu copio ele, faço uma cópia do vídeo que eu quero converter, vocês podem ver que é o mesmo vídeo, estou fazendo aqui para vocês verem, olha lá, ele aparece, acessível do escopio, você arrasta o vídeo, parece que está em WMV para vocês verem, WMV, mesma coisa, mesma configuração, e aí, você encontra, também fez, vou demorar um pouco, já não foi rápido, como na primeira vez, ó, começou, então assim, vou demorar um pouco porque eu estou com os programas abertos há algum tempo, eu também estou gravando aqui para o vídeo, depois eu volto e eu mostro para vocês, finalizado, para vocês verem que funciona mesmo, que ele converte, ele acaba convertendo, quando você faz a cópia do próprio arquivo e joga aqui, e aí ele começa, até 2%, daqui a pouco a gente volta. E aí pessoal, ó, 100%, esse daqui já demorou bastante, uns 35 minutos, mas porque também eu estou gravando com o Instagram dele também, eu estou convertendo outros vídeos, os vídeos não estavam dando certo, eu estava convertendo no Medium Ponder, mas ainda assim, ó, o vídeo foi mais rápido que o vídeo, tá vendo? Ainda está convertendo aqui, o vídeo já convertendo, assim, eu sempre vou mostrar para vocês. Os primeiros, o vídeo está dando 15, 17 minutos, não sei se vocês vão ver o material, até que a briga está demorando. E aí, vamos lá, é ele aqui, o cápio que vocês verem, ó, muito forte, tá vendo? Não dá certo, é só você ir lá e fazer uma cópia, e aí eu... ele consegue converter, ó. Esse barulho é um tipo de vídeo que eu estou fazendo, então... Na Abril, normal, está em 24, ele converteu. O vídeo, a qualidade do vídeo é uma outra coisa que eu estou fazendo, trabalho, então, me preocupou com isso que eu estou falando, assim, esse vídeo está desse jeito que eu estou gravando em mim, mas ele estava em WMV, aí eu fiz a cópia, trazia ele para cá, não conseguia convertir o plano por quatro, fiz a cópia dele, joguei aqui, e depois ele conseguiu converter 100%. Esse aqui já demorou um pouco mais, mas ele normalmente dá um... para converter, falou-se. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se ajudou, que bom, valeu a pena. Tchau, gente. Estava com esse problema, não consegui resolver. Se você estiver com o mesmo problema, falou-se. Tchau, tchau.